Muitas pessoas costumam aí soltar fogo de artifício na virada do ano, também em casa, ou então no rancho, ou então em algum sítio. A gente sempre alerta que é muito, muito importante tomar cuidado ao manusear esses objetos. O detalhe é que tem muita gente que acaba se descuidando, o que pode ser fatal. Os dedos com as pontas cortadas hoje não incomodam mais. Mas o Otto lembra muito bem dos momentos em que a vida dele mudou bastante por causa de um acidente com fogos de artifício. Nós estávamos assistindo o jogo do Brasil, o primeiro jogo do Brasil na Copa do ano passado, e naquela turma de brincadeira resolvemos soltar uma bomba na pracinha na frente, no estabelecimento. E soltamos duas bombas, nada aconteceu. Na terceira, no que acendeu, ela já estourou na mão, sem tempo de nada. Ele conta que o explosivo estava guardado há muito tempo, e que talvez isso tenha contribuído para o acidente, que mudou a relação dele com os fogos. É uma brincadeira sem sentido, é um risco que não é válido, é um conselho que eu dou. Não faça isso, é desnecessário. Brinque de outra forma, brinque entre os amigos, brinque tranquilamente, para que não corra o risco que eu corri e tenha perca que eu tive. Com a proximidade das festas de fim de ano, a venda de fogos de artifício praticamente triplica. Nesta empresa de Rio Preto, por exemplo, no mês de dezembro, são enviadas 250 toneladas de fogos para todo o Brasil e até para a América do Sul. Alguns produtos são fabricados aqui, e outros importados da China, Inglaterra e Estados Unidos. De acordo com o proprietário da empresa, nessa época, os mais procurados são os shows pirotécnicos, que podem chegar a custar até 60 mil reais. Ele alerta que o consumidor precisa ficar atento ao manuseio e procedência do produto. Normalmente, as pessoas que trabalham em venda ao consumidor, eles orientam as pessoas a utilizarem esse tipo de fogos. E também, todos os fogos na embalagem possuem orientações para que não haja nenhum tipo de incidente. Fim de ano é motivo de festa e comemoração, mas também é nesse período que muitos acidentes envolvendo fogos de artifício acontecem. Por isso, fica a recomendação do Corpo de Bombeiros. Se a instituição não recomenda a utilização desses artefatos, a gente, então, caso a pessoa insista e queira fazer uso desse tipo de material, que ela leia as recomendações do fabricante. O explosivo, os fogos de artifício, o foguete, ele deve ser utilizado por pessoa maior de 18 anos, que não tenha ingerido bebida alcoólica, que não seja próximo de rede elétrica, que seja um local aberto, longe e fora do alcance das crianças.